Música Posso dizer, deixa eu ouvir quem tá passando na rua ali e fala Não, pelo amor de Deus, isso aconteceu em Cascavel ontem à noite O cidadão, mas piladinho do jeito que veio ao mundo, sobe o som Onde é que você vai? Eu moro ali, mas você tá pelado por quê? É normal, né? Lamartine Cortes O que dizer das vestimentas ou da falta delas desse cidadão? Foi ontem à noite no Oeste do Estado? Ontem à noite em Cascavel, o detalhe aí é que ele tava só com um boné vermelho O resto tava tudo ao natural Ele tava de boné e esqueceu o resto Boné vermelho, sem o que precisava ter ali pra andar na rua Enfim, o fato é que essa pessoa filmou, né? Tava passando de carro ali e aí fez esse questionamento Você vê que é estranho, Juliano? Porque ele tá andando devagarzinho, assim ó Como se estivesse dentro de casa, né? Como se fosse normal ali Mas aí chamaram o CIAT, na verdade o SAMU foi acionado pra atender essa pessoa E o fato é que ele tinha problemas psiquiátricos Então é uma pessoa que não tava com a cabeça ali no lugar Tem algum problema pra sair pela dona de boné vermelho Andando pelas ruas da cidade, Juliano? Não, só podia ter um problema ali, o cidadão Porque não dá pra gente achar normal Alguém que vai pro meio da rua desse jeito, né gente? Então tava distalço Sem nenhuma pecinha de roupa e a gente deu uma desfocada na imagem ali, né meu amigo, minha amiga? Não vão passar uma imagem dessa pra você agora, famílias inteiras vendo a gente aí Mas o cidadão achou que tava em Tambaba, né? Já foi lá pra Tambaba, Lamartine? Pra onde? Tambaba Eu tô achando... Tambaba? É uma praia de nudismo muito famosa na Paraíba Não, você conhece? Não, eu já vi reportagem Ah, já viu, já viu, né? Sabia não? Tambaba É, você nunca foi pra uma praia de nudismo? Não, não tive essa oportunidade ainda Mas gostaria de ir? Ah, eu não sou chegado nisso, se não ficar peladão no meio de todo mundo ali É meio complicado, né? É esquisito, né? Começou a chover aí, Lamartine?